Olá, eu sou o professor José Luiz, vamos aí para mais uma aula de Day Trade. Vou comentar uma coisa aqui, que eu vejo que tem muito aluno meu que na hora de operar, quando estou acompanhando as operações deles, um dos principais erros, se não o principal e o primeiro erro que eles cometem quando vão começar a operar, é isso que eu vou mostrar aqui. Eu vou até inserir um novo gráfico aqui para não colocar um do índice. Para nada que eu coloquei lá, interferir aqui no conteúdo que eu quero passar. Só vou trocar aqui algumas propriedades rápidas. o baixo aqui, nós vamos colocar um vermelho, no alta verde. Então, é um é o contorno, o outro é a parte de dentro da vela. Então, baixa e baixa vermelho, alta e alta verde. Aqui eu vou trabalhar com velas. Eu vou desabilitar por enquanto aqui a auto-rolagem. Vou clicar com o botão direito, vou vir aqui em time frames, vou colocar em 5 minutos. Ele vai dar uma desconfiguradinha aqui, mas não tem problema. Hoje é dia 17 de junho de 2019. Notem que aqui nós temos um gap grande, né? Do dia 12 para o dia 13. Depois do dia 13 para o dia 14, o gap não foi, assim, tão longe, né? Tão alto, tão grande, né? No caso. Bom, estamos aqui, dia 17. Eu tenho que voltar aqui, né? Como hoje é uma segunda-feira, tenho que voltar aqui para o dia 14. Provavelmente, vamos ver aqui. Dia 17 e dia 14. Então, não tivemos um gap aqui. O que eu faço? O que eu preciso entender aqui, né? Bom, ele iniciou aqui. Como que eu sei que ele iniciou aqui? Porque ele é uma vela positiva, né? E a parte de baixo da vela positiva é onde ele inicia, né? Então, ele iniciou aqui. Em algum momento, ele chegou a cair até aqui embaixo. Aí, depois, ele subiu, veio até aqui em cima, voltou para cá e passou para esse ponto aqui. Então, é muito importante você entender isso, né? Qual que é o início da vela. Agora, imagina que o dia começasse aqui, ó. Então, onde que é a abertura? Como é uma vela negativa, né? Então, a abertura dele é na parte de cima. Ele abriu aqui, ele chegou a subir até aqui no pavio e depois caiu até lá embaixo, subiu um pouquinho e depois passou para a vela de cá. Então, eu vejo que tem muita gente que não consegue entender esses padrões, tá? Ó, vamos pegar essas duas aqui, ó. Então, essa vela aqui, o início dela é aqui em cima, porque eu sei que ela é uma vela negativa, né? Ela é vermelha. Por que o início dela não é aqui? Porque ela é uma vela negativa, né? Ela vai para baixo. Então, não tem como ele iniciar aqui e estar aqui para cima, né? Então, ele iniciou aqui. Essa é uma vela positiva, que eu já configurei lá em propriedades, né? Vela de alta verde, vela de baixa vermelha. Então, essa aqui, ela iniciou aqui. Ela pode ter iniciado aqui e, na verdade, nesse dia aqui, ela iniciou aqui. Ele não me recorda agora se ele subiu direto ou se ele caiu um pouco e depois subiu. Não me recordo, sinceramente. Mas eu sei que a de hoje... Ah, não. Essa já é a vela de hoje. Tá aqui, ó. Então, o que aconteceu aqui nesse caso? Ela subiu e depois ela desceu para cá. Aí, depois voltou a subir novamente. Aí, passou, né? Para a vela de cá. A vela de cá desceu até aqui, depois voltou para o ponto de entrada, subiu até lá, voltou para cá, passou para a próxima vela, né? E continuou subindo. Então, é muito importante você saber aí qual que é a abertura e qual que é o fechamento da vela, tá? Então, esse é um item muito importante. Bom, então, eu sei que o dia 14 ele iniciou aqui. Eu vou vir aqui e vou desenhar aqui uma linha onde ele iniciou hoje. Notem que ele iniciou bem aqui, ó, onde finalizou a vela do dia anterior. É um caso raro de acontecer de um dia para o outro. É difícil de ver isso. Se você não estiver vendo aqui as linhas, ó, é só você vir aqui em exibir, barra de ferramentas, linhas de estudo ou estudos de linha. Aí, você vai marcar aqui, aí vai aparecer aqui as linhas para você desenhar. Bom, então, o dia hoje iniciou aqui. O que eu entendo? Eu entendo que se em algum momento do dia, como ele distanciou aqui dessa linha, ó. Aqui, olha o que aconteceu, ó. Ele até tentou vir romper ela aqui e não conseguiu. Depois disso, olha o que aconteceu. Olha o tanto que ele subiu depois que ele bateu nela novamente, né? Aí, ele andou até aqui. Opa, fui muito. A minha linha. Ela está aqui, ó. Olha o que ocorreu ali, ó. Desculpa, ela não está ali não. Ela está aqui, ó. Então, é... Olha o que ocorreu. Ela não chegou perto mais aqui da linha, ó. Mas isso aqui é só uma coisa para você entender. Se ele tivesse rompido ela e feito uma vela inteirinha aqui embaixo dela, aí significa aí que ele iria cair com muita força. Mas não, né? Ele não fez isso. Então, ele veio até aqui. Visualmente, o máximo que ele fechou foi ali, ó. Então, já coloca uma vela aqui. É o famoso fundo e topo. Suporte, resistência, né? Embora a resistência também pode ser a parte de baixo. E o suporte também pode se transformar em uma resistência. Eles podem trocar aí de lado, né? Mas isso aí é assunto para outra aula. Bom, então nós temos ali o topo. Temos aqui o fundo. E o índice, ele está navegando aqui, né? Dentro deste canal. Vou fazer uma outra marcação. Mas, agora, essa marcação... Deixa eu... Eu vou fazer ela num dia anterior. Ó, notem que a linha que eu coloquei, ela está aqui embaixo. Por algum motivo, tem duas linhas aqui. Deixa eu só confirmar qual que é. Ah, tá. Estou muito bem, né? Tem duas linhas porque fui eu que coloquei. Por isso que eu já quis começar um gráfico novo para não ter nenhuma linha aqui. Para não ficar perguntando quando eu coloquei, né? E olha que linha forte essa aqui, né? Depois que ele rompeu ela aqui para baixo, ó. Caiu bastante. Ele está com dificuldade em romper essa aqui. Mas, se a gente voltar no tempo aqui... Olha como ele ficou bastante tempo, né? Acima daquela linha ali, de cima. Eu vou pegar aqui, ó. Dia 13, né? Onde que iniciou essa vela? A gente sabe que ela é uma vela negativa. Então, ela inicia por baixo, né? Ou, desculpa. Por cima. Então, ela iniciou aqui. Ela chegou a subir até ali, depois caiu até aqui. Eu vou colocar uma marcação aqui. Para a gente saber onde ela iniciou. Eu vou... Trocar aqui a cor dessa linha. Que, de repente, está ruim aí para... Para ver aí no vídeo, né? Não tinha pensado nesse detalhe. Fica um pouco grosso aqui, mas não tem problema. Já vou alterar essa aqui também. Importante que você esteja visualizando bem aí a linha. Bom. Então, estamos aqui no dia 13. Iniciou ali. Deu para ver que... Nesse ponto aqui, ó. Ele bateu várias vezes e não conseguiu... É... Romper, né? Para baixo. Isso aqui é um falso rompimento, né? Ele rompeu e voltou. Ali em cima, ele teve um pouquinho de dificuldade, né? Vamos acompanhar um pouquinho... Aqui para o lado. Aqui, ele veio aqui e rompeu esse fundo. Mas, por algum motivo, ele encontrou aqui um suporte, né? Uma pequena resistência aqui nesse ponto. Estou enchendo de linha aqui, não tem problema. É até bom. Para vocês entenderem. Notem como essa linha aqui é forte, ó. Aqui, ele veio rompendo ela. E veio esbarrar em uma outra linha que a gente já tem aqui desenhada. Ele não conseguiu aqui... É... Se manter abaixo dela. Então, o que ele fez? Ele subiu e foi bater lá naquela linha lá de cima. Olha que coisa, né? Eu desenhei ela já faz tempo. E olha onde ela está pegando, né? E depois que ele bateu nela e tentou romper e não conseguiu, o que aconteceu? Ele foi tentar romper lá embaixo. Aí, ele conseguiu romper aqui, ó. Essa linha. Interessante, né? Bom, ele encontrou aqui um ponto forte. Lembrando que nesses meios aqui tem outros pontos fortes, tá? Eu estou só citando aqui os principais pontos que eu estou vendo. Bom, aqui ele veio tentou, não conseguiu. Aí, tem essa outra aqui que eu tenho que configurar. Notamos que aqui, ele encontrou uma pequena resistência também. Vamos deixar ela aqui. Aí, você vai se perguntar, não atrapalha esse monte de linha na hora de operar? Não, não atrapalha. Ao contrário, ajuda. Olha lá, ó. Então, ele está batendo ali. Bateu lá, ó. Caiu aqui. Tentou, ficou abaixo dessa, não conseguiu. Foi lá para cima de novo. Não conseguiu romper ela para cima. Voltou para baixo novamente, ó. E agora, ele está aqui dançando. O que ele pode tentar fazer? Como ele não conseguiu se manter abaixo dela aqui, ó. Ele pode buscar lá em cima novamente, ó. Então, o que eu quero dizer? Existem pontos fortes aqui que você tem que estar sempre de olho, tá? Agora, eu vou olhar aqui o dia 12, baseado nas linhas que eu já desenhei. Então, notem que essa linha aqui, ó. Ele até tentou ficar aqui abaixo dela, ó. Não conseguiu e veio buscar essa linha de cima. Tentou ficar acima, não conseguiu. Foi lá para baixo novamente, né? Nem tentou ficar abaixo dela. Só bateu nela e voltou novamente ali para cima. Aí, olha o gap, né? Que deu aqui de distância, ó. Aqui em cima, temos um outro ponto que ele bateu, ó. Acima dos 100 mil, hein? Olha lá. Tentou ficar acima ali desse ponto. Não conseguiu e veio buscar essa linha aqui que a gente já desenhou. Depois, ele rompeu ela, né? E depois disso, ele veio perdendo força e perdeu essa aqui, ó. Pode ver que essa aqui, além dele perder ela, ó. Ele está perdendo aqui essa referência, esse ponto, ó. Então, se ele rompeu esse ponto aqui, né? Quem opera aí já faz tempo, quem já tem mais experiência, sabe que existe uma grande possibilidade, né? De ele ter uma boa queda. E foi o que aconteceu aqui, ó. Então, continuando, voltando aqui no dia 12. Aqui, mais uma vez, ó. Ele tentou romper e não conseguiu. Toda vez que ele tenta e não consegue, olha lá, ó. Tentou e não conseguiu, né? Embora que não caiu direto, né? Ele enrolou um pouquinho, né? Mas depois ele veio cair ali com uma significância, né? E olha aqui o que aconteceu aqui no dia 11, ó. Ele iniciou aqui. E olha que interessante, ó. Ele abriu e fechou no mesmo ponto aqui nos primeiros 5 minutos. Ele teve um pouquinho de dificuldade aqui no começo. Depois, ele conseguiu ter força e veio bater aqui nessa linha que a gente já desenhou. Não conseguiu romper ela, foi lá para baixo. Não conseguiu se manter abaixo dela, foi lá para cima. Mais uma vez, não conseguiu se manter, foi para baixo. E mesmo caso aqui para cima. Interessante, né? Notem que as linhas que eu desenhei aqui, lá na frente, no futuro, né? Porque eu estou olhando aqui o passado, elas funcionam aqui também. Assim como se eu tivesse vindo aqui e desenhado aqui, iriam funcionar lá. Bom, aqui meu gráfico vai dar uma pequena desconfigurada, porque mudou o código do ativo nesse ponto. Notem que... Deixa eu pegar um... É, aqui vai estar um pouquinho desconfigurado. Muda o código do ativo, ele... O MetaTrader, ele dá esse erro aqui. Mas não tem problema. Acho que já ficou bem claro aqui para vocês, né? Vocês viram aí que... Essas linhas, eu tenho que mantê-las. Por quê? Porque elas funcionam no passado, funcionam no presente e vão funcionar no futuro também. Muita gente me pergunta, se eu fechar o MetaTrader e abrir de novo, as linhas vão estar aqui? Vão. Ele mantém. A não ser que você feche esse gráfico aqui, né? Nesse X de baixo. Aí, se você for inserir um novo gráfico, aí já as linhas vão sumir. Uma coisa que eu sempre aconselho depois que você marcou os pontos fortes aí, você vai clicar com o botão direito aqui no gráfico. Aí, você vai vir aqui em template, salvar template. Aí, você vai dar um nome. Eu vou colocar aqui um template chamado... do... pontos fortes. Por quê? Se eu fechar aqui o gráfico, e inserir um novo gráfico, né? Ele vai estar desconfigurado. Daí, eu venho aqui com o botão direito, template, carregar template, e vai estar aqui, ó, pontos fortes. Ele já vai aparecer aqui, todo configurado. Notem que... dá para perceber que aqui embaixo nós temos um também, né? E está aí. Então, o que vai acontecer aqui agora? Ele está querendo buscar esse ponto aqui novamente. Se ele bater aqui nessa linha e não conseguir vir para cima, ele vai vir com muita força para baixo, né? Igual a gente viu ali, né? Em pontos... parecidos, né? Com este. Aqui, ele tentou. Até deu uma boa caída depois disso. Aí, ele foi tentar de novo. Aí, deu uma boa caída. Agora, ele vai lá tentar de novo. O que pode ocorrer? Pode ser que ele estoure com força aqui, né? Para cima e vá buscar essa linha, essa linha, né? Ou pode ser que ele comece a voltar e venha romper aqui essa linha de baixo, buscando essa e depois buscando essa aqui. Então, eu vejo aí que tem muita gente que acompanha a sala ao vivo. Aí, o operador comenta que o preço do ativo vai buscar lá o 99322. Aí, a pessoa fica se perguntando, mas por que o operador falou que vai buscar lá o 99322? Porque o cara já tem ali, né? Um ponto marcado, né? Como um ponto forte. Então, ele sabe que o ativo vai buscar lá aquele ponto. Então, através dessas linhas aqui, você tem uma noção do que pode ocorrer, se ele vai... qual o ponto que ele vai buscar, né? E se ele não conseguir romper esse ponto, ele vai dar uma boa espichada para um lado ou para o outro. Então, pessoal, isso é um ponto básico, mas eu vejo que tem muita gente aí, inclusive alunos meus, que na hora de operar esquecem de olhar esse detalhe. É a primeira coisa. Eu já acordo mais cedo, eu venho aqui, embora o meu já está configurado, né? Mas eu sempre dou uma olhadinha, dou uma conferida se as linhas estão no ponto certo. E a partir disso, né? Eu já vou ter uma noção aí sobre operação, sobre o que eu vou fazer. Tá? Então, é muito importante aí você ter essas marcações aí no seu gráfico para te ajudar aí na hora de operar. Ok? Então, espero aí que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida aí, deixa nos comentários. Não se esquece de se inscrever no canal, dar um like aí no vídeo, ativa o sininho aí também, que toda vez que a gente postar um conteúdo novo, você vai ficar sabendo. Ok? Então, é isso aí. A gente vai ficando por aqui e valeu! Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma